Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o meu convidado, ou melhor, a minha convidada é uma ex-girl band. O grupo que ela trabalhava tinha 5 garotas. Não, não é essa que vocês estão pensando. Mas gente, ela tem muita história pra contar. Então já se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Roda a vinheta! Não acredito no azar, acredito nas escolhas. O tempo vai dizer... Acorde quando tudo acabar. E esse inverno chegar ao fim. Não dá pra desistir da nossa história. Será que o destino quis assim? Caindo da nuvem mais alta estou. Me pegue antes que seja tarde. Pra talvez voltar o que sempre foi nós dois. E o que? Acenda a luz. Fala comigo, Anny. Como é que você tá, Anny? Oi, tudo bem, Marcos? Marcos, um prazer estar falando com você. Muito ótimo, graças a Deus. Tá vendo o poder de um TikTok, gente? Muito obrigado. Quem gostou do TikTok da Anny? Aqui, você que me falou. Você não sabia, não? Não sabia? Eu já olhei você, a Carol, a Bruna. Só que eu nunca achava nada tão recente assim, sabe? Aí teve um dia que eu tava deslizando lá no TikTok. Aí eu falei, opa, isso aqui é. Aí na hora que você começou a cantar, eu falei, nossa, vai passar. Aí depois que eu fui vendo a história, eu falei, nossa, meu Deus, que superação, hein, Anny? Foi. Na verdade, aquela apresentação, eu meio que nem pensei, nunca pensei que ela viria à tona, porque foi meio que um ponto final que eu dei naquela fase da minha vida. Vamos começar de comer. Você, Anny Monjardim, produtora de evento, trabalhava num hotel em Vitória. Como que foi assim você sair de Vitória pra ir pra São Paulo pra Fábrica de Estrelas? Como que você viu a chamada, assim? Na verdade, não. Eu fui pra São Paulo antes, com violãozinho nas costas, mochila nas costas, pra bater no Midas. Mas essa história não era no Fábrica. Antes do Fábrica, eu fui antes de existir o Fábrica. Depois que vocês foram escolhidas, o Rick falou isso, não falou? Que aí falou que tinha te conhecido, que você falou que você não ia sair de lá quando ele não te produzisse. Foi. Eu mandei e-mail falando que eles tinham que ver o meu talento. E quando que foi assim que você saiu de Vitória pra ir pra São Paulo com violão nas costas? Foi final de 2012. Final, não. É, final de 2012. Então, em 2012, aí pra fazer as seletivas, você já tava morando em São Paulo. Então, na verdade, eu fui pra São Paulo. Eu peguei o salário do hotel. Fui pra São Paulo com salário. Era 800 e pouco na época. Fiquei num hostel e fiquei indo pro Midas até eu conseguir encontrar o produtor do Midas pra me escutar. E ele virou pra mim e não me escutou. E falou assim, se você for boa mesmo, você vai ter a sua oportunidade porque tá vindo um programa por aí. E ali ele me fez embora com meu violão nas costas. Porque eu ficava sentada lá na frente esperando ele aparecer. E aí eu fui embora. E quando lançou esse programa, uma prima minha me mandou o link da inscrição. E eu mandei 17 milhões de vídeos. Meu Deus. Mas assim, aí começar assim, como que foi o dia? Porque teve toda aquela bateria, teve todas as eliminatórias, tudo. Na hora que você começou, você já tinha aquele foco assim, eu vou ganhar essa porra? Ou você foi tentando assim, foi criando aquela confiança em você? Não, eu não tinha confiança nenhuma. Quando ele falou assim, se você for boa mesmo, você vai ter essa oportunidade. Até ali, eu achava que ela era boa. Tipo assim, nossa, quando ele vê, eu dançando, cantando, ele vai me escolher. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de meninas. Que eles falaram que foram mais de 5 mil inscrições. Eu falei, nossa, pudeu. Isso. Tanto que quem assistiu o programa, quem acompanhou na época, toda a eliminatória. Eu estava assim, desesperada, chorando, que eu tinha certeza que eu ia sair, toda a eliminação. Durante o decorrer do programa, você foi sobressaindo. Porque na minha opinião, de verdade, você, a Nath e a Bruna, pra mim, assim, da metade pro final, deu um salto, um salto, assim, que, assim, eu não sei, lógico, eu não estava lá. Mas, assim, no lugar da Bruna, eu tinha quase certeza, quase certeza que ia ser, como é que chama aquela? Bárbara. Uma Bárbara que tinha uma galera muito boa também. Bárbara Guerra. Só que no teste de vídeo da Bruna, ela foi, assim, ela soltou, como acho que eles nunca tinham visto. E, assim, ela conseguiu, literalmente. E como é que foi, assim, você já tinha um contato lá? Vocês vão criando uns laços, assim, viram uma família mesmo? Mesmo as que não foram selecionadas? Então, eu sou de Vitória, né, é uma ilha, apesar de ser capital uma ilha, é meio interior, vamos dizer assim, um pouquinho meio de fechada. Mas, e eu assistia com o meu avô, Raul Gil. Então, eu conhecia a Bruna do Raul Gil, conhecia a Bássia do Raul Gil. E tinha a Carol Cândido também, não sei se você lembra. Carol Cândido, ela chegou a fazer Disney Channel aqui em Brasil e tal. E, tipo assim, eram pessoas que na hora que eu falei, caraca, eu assisto elas na TV, já sou fã. A Nath cantava Pink no Raul Gil e ela era muito fã da Pink. Eu falava, meu Deus, perdi, perdi, acabou. Entendeu? Vai ser a Bruna, vai ser a Bássia, vai ser a Bárbara. E a gente ia fazendo os grupos das cinco e a gente, não, né, eu no caso. Aí eu fazia, ah, essas cinco vão ganhar. Mas, e eu nunca, eu nunca achei, nunca achei. Imagina só, eu nunca trabalhei com música. Elas já trabalhavam com música. Eu era uma adolescente que cantava a Rana Montana na frente do espelho com um desodorante. E era aquilo. E que, do nada, a Cariola conseguiu um dia cantar no Raul Gil. Mas também, assim, foi uma coisa muito passageira. Fui lá, campeia e acabou. Então, aquilo ali, pra mim, era muito surreal. Eu tinha a cara de pau de ir lá e falar, eu quero que você me escute porque eu acho que vai dar certo. Mas eu sabia também que eu não era a melhor cantora do mundo. Eu sei que eu não tenho a maior potência, a maior extensão vocal. Eu sei disso, eu tenho essa noção. Só que eu queria que as pessoas se contagiassem pela minha energia, pela minha dança, pela minha alegria. Só que quando eu cheguei lá e vi que era um monte de gente já, tipo, do mercado, que já fazia show. Aí eu falei, qual é a minha chance aqui, né? Enfim, mas eu fui com o cara com a coragem mesmo. E ganhou, que ganhou. A gente fala em global, gente, porque, assim, na hora, na minha opinião, o único erro ali do Fábrica de Estrelas foi ser um canal fechado. Porque nem todo mundo tem multishow, velho. Não adianta eles querem trazer todo mundo. O Rouge foi SBT, né? Foi SBT. E o Rouge também estava numa ascensão, porque o Oxidat estava sendo a nível mundial, né? Então, cada país estava fazendo o seu. Se chegou algum momento que falasse, nossa, eu estou no mesmo programa, com o mesmo produtor do Rouge, falasse, nossa, se eu ganhar isso aqui, eu vou ser um estouro. Tipo, vou ser famosa, é, irmã. Chegou a pensar em algum momento? Eu era fã todo momento. Antes de eu estar aqui no Brasil, eu fiz intercâmbio. Resumindo aqui, eu fiz intercâmbio. com 17 anos. E no meu intercâmbio, lá para a família americana, eu falava para eles, eu falava, tá vendo esse produtor aqui? Ele é o maior produtor do Brasil. Um dia ele vai me gravar. Ele gravou a Manu Gavassi. Eu era fã da Manu Gavassi. Então, tipo assim, ai, eu vou ser amiga da Manu Gavassi. Entendeu? Era essa a minha cabeça de adolescente que queria cantar e dançar. Aí eu era muito fã. Então, eu tinha, eu falava, ele vai me gravar, ele vai me escutar. E as preces foram ouvidas. Depois escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente tem que apagar depois. Mas escreve certo por linhas tortas. É, é assim. Nem sempre a gente escreve frases da nossa própria história, né? E assim, ó, Anne, uma pergunta. O Rouge sempre falava que não ganhou dinheiro com a banda. Vocês chegaram a ganhar algum dinheiro com o Girls? Ganhei 50 reais por dia para comer. Ganhei 50 reais por dia para comer. Sério? Sério? Aí eles passaram a fazer pelo menos a compra básica que a gente precisava do mês. Mas, enfim, comida também não. Eu e Carol, a gente ficava, tipo, uns 2, 3 dias roubando o sanduíche do estúdio para comer, para juntar as nossas diárias para fazer mercado. Teoricamente, envolvia um dinheiro. Mas, então, não foi revertido nenhum, assim, para vocês. Olhava, assim, aquele glamour... No final, eles... Para não falar que não foi nada, no final, para sair bem, deu 2 mil para cada uma. Mas, no final, depois de trabalhar mais de um ano, estar ali trabalhando de 7 e meia da manhã até de madrugada, porque depois de passar o dia inteiro ainda tinha que fazer presença e blá, 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 blá. Enfim, depois de trabalhar para caralho, essa é esse que a gente vai receber. Por que que acabou? Numa conversa franca, assim, por que que acabou? Foi briga interna, foi desinteresse mesmo de marcas que não quiseram apoiar. Então, gente, olha, o papo está muito bom, mas a gente vai encerrar a primeira parte aqui. Semana que vem tem a segunda parte, então não sai daí, não é, Anny? Com certeza, porque a gente tem muita confortável para o outro dia. Então já se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe. Tchau! Você sempre vai estalar Quando abrir meus olhos e a raiva passar Sempre vai Vem entender Vai me esperar pra dizer Amor você Busquei Todo tipo, toda coisa que me faz chegar a você Sem perceber Sem perceber Sem perceber Quando abrir meus olhos e a raiva passar Quando abrir meus olhos e a raiva passar Sempre vai Sempre vai Vem entender Vai me esperar pra dizer Amor você Tchau! 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 Tchau!